Fala aí galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu trago aqui pra vocês um novo jogo no quadro conferindo o game, Narcos Ascensão do Quartel, um jogo inspirado em X-Con de estratégia, bem parecido pessoal, e olha quem tá aqui mano, a foto do Wagner Moura, será que foi inspirado na série, na Netflix lá que teve? Não sei se foi na Netflix, acho que não. Mas teve uma série inspirada aí né, no nosso querido traficante, grande traficante aí, Pablo Escobar. Então vamos ver aqui pessoal, a gente não pode jogar ainda, olha aqui ó, nessa missão, acho que a gente tem que jogar primeiro essa aqui, tá? Perdão, essa campanha, depois de jogar essa campanha aqui, vamos ver como que vai ser. Bora lá. Aí ó, começou a ceninha, eu posso cortar se eu quiser, mas vamos ver como que vai ser. Lembrando que o jogo está totalmente em português traduzido, tá? Pelo menos isso né mano? Pô, já começou velho. Bem-vindo a Colômbia, gente. Informação, evidência e fogo de fogo são as ferramentas para a guerra, vamos utilizar eles todos para derrotar nossos inimigos. Não sei se o jogo é bom hein pessoal, tô jogando aqui pra vocês de primeira mão. Tá, então o nosso primeiro objetivo é investigar a área. As unidades podem se mover uma vez por turno, com alcance baseado em seu raio de movimento. Depois de se mover, termine seu turno pressionando F1. Hum, tipo X-Comb mesmo. Então, por exemplo, aqui eu vou clicar, deixa eu ver aqui, eu tenho que entrar ali dentro, será? Acho que sim, vamos entrar aqui, vamos clicar aqui. Atividade inimiga, já tem inimigo aí? Acho que não, vamos entrar aqui. Marquês, beleza, beleza, a gente tem que se encontrar aí com um dos homens dele ó, o Marquês. Tá, mas é aí. Vou por o caminho. Legal, a gente pode subir nas coisas e tal, ficou bonitinho. Shift ou Tab? Sim. Tá longe hein, vamos ter que ir lá, vamos lá. Tá, nível de cobertura, a gente já conhece esse padrão, legal. Pelo que eu tô vendo, ainda não tem inimigo no mapa, então tranquilo, a gente pode ir aqui tranquilamente. Cheguei. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Beleza. Conforme você move o curso, os inimigos que podem ser atacados da posição do curso serão destacados em vermelho. Se ele estiver fora da tela, uma caveira vermelha e uma flecha indicarão sua posição, entendeu? Vamos ali, com ele. Ah, já vai pegar um cover, filha da mãe. Peraí, sou mais ligeiro que você. Eu só posso mover um personagem por turno? Puts. Ah, é? Se você atacar o inimigo e causar um dano crítico, o tiro fatal será ativado. Isso dá uma oportunidade de mirar um tiro bônus para acabar com o alvo. Entendi. Ah, é assim que funciona? Ah, eu miro. Eu posso mirar. Diferente. Fique de olho na sua munição. Escolher quando recarregar é uma opção tática importante. Quando for hora de recarregar, sua arma ficará vermelha. Legal. Durante o turno inimigo, um contra-ataque pode ser disparado. Isso permite a você atacar o inimigo em movimento. Overwatch, né? Beleza. Ah, é assim? Que legal. Ah, tem vários símbolos, ó. Pode ser ganhos com mortes e certas habilidades. A quantidade de pontos que uma unidade pode ter é limitada. Se você terminar o turno sem usar esse ou esse aqui, também vai ganhar metade de um esse aqui. Para cada. Se o contra-ataque for acionado e você não atirar, nenhum ponto de contra-ataque será gasto. Ah, então tem um limite. Estou em pressão. Pior que eu não gostei do sistema de turno do jogo, cara. Nossa, olha o tanto. Está cheio de cara meu aqui. Está cheio? Vamos usar esse aqui. Ele não alcança lá. Então vem para cá, ó. Vamos atacar. Eu acho que só tem mais dois, galerinha. Olha lá. Ele falando palavrão, velho. Que da hora. Ó, acertei só um tiro e matei. Errei vários. Diferente esse sistema, hein? Curti. Curti. Me carrega. Ah, filho da mãe. Então, essa mulher queima a roupa agora. X1, velho. Está me metendo barro. Ah, é? Ah, é? Corre mesmo, seu vagabundo. Está ferrado. Eu vou te pegar. E a ordem. Afirmativo. Oxi. Ah, foi recarregar? Ah, seu filho da mãe. Eu vou por o caminho. Esperando suas ordens. Já era, mano. Já era, mano. Passei, velho. Passei, velho. Caraca, bicho. Ixi. Pegaram nós. O que é esse doidão aí? Olha o Pablão aí, ó. Cê é louco, mano. Ficou legal, hein? Quebrando o selo, missão completada. Parabéns. Olha, tem até uma ceninha aí. Caramba. Medellín Cartel. Public enemy number one, El Patron. So where we at? America snorting coke like it's going out of fashion. Medellín Cartel has increased productivity to make sure everyone gets a fair share of this nose candy. There are restrictions in place on the DEA. Essa série do Narcos é muito boa, hein, galerinha? Indico que vocês assistirem, eu assisti. Right? You ever heard of Search Block? Of course you haven't. That's because we created it especially to target these bastards. Colonel Carrillo is one of the leaders. He hates the Narcos and wants to put them behind bars. He's dedicated. The Narcos have built themselves an army. But then so have we. And it's time to send them to work. Pick off those rats one by one until we've cleaned the country afirmamente. Oh, a word of warning. Watch out for the poison. A sala de guerra. Bem-vindo à sala de guerra. Dê uma olhada no mapa e a embaixadora vai lhe dar uma primeira missão. Oh! Ver quadros de inteligência. Conforme você progredir durante a campanha, você desbloqueará lembranças da sua vitória que ficam armazenadas aqui. Interessante. Ah, legal, hein, gente? Legal. Aqui o mapa. Welcome to Columbia, agent. Então, essa aqui é a nossa primeira missão. Neutralize o alvo. Nível de dificuldade 1 pra gente. Custo grátis. Recompensa 5 mil. A gente começa com 30 mil. Isso aqui eu não sei o que que é. Mas... Deixa eu ver. Começar a missão. Deixa eu voltar aqui pra ver mais... Se tem mais alguma coisa interessante. Ver lista, ver opções e sair do jogo. Tá. Ah, aqui são os nossos personagens. Mudar esse quadrão por enquanto não dá. Mas a gente começa com esses 5 aqui, ó. Dá pra renomear eles, será? Não sei. Dá nem pra clicar, gente, por enquanto. Por que jogar missão grátis? Tem que pagar pra jogar missão? Caramba. Vamos lá. Aí, ó. Precisamos dar o troco. Matem... Ah, nem consegui ler. Esta é a fase de mobilização, na qual você pode mover livremente os membros do esquadrão. Tá. Seria a fase de estratégia, né? Antes de começar. Deixa eu ver. Acabe com todas as ameaças inimigas. Deixa eu ver quantas que tem aqui. Será que é só 3 mesmo? Bem, não sei. Vamos ver como vai funcionar de verdade agora o jogo, tá, galerinha? Vamos colocar ele aqui, ó. Já posso tacar daqui. Caramba, véi. E, ó. É um turno. Meu, um turno do inimigo. Um, meu, um turno do inimigo. Não sei se eu gostei muito disso, não. Tinha que ser um turno de cada personagem. Eu acho que seria melhor. Ah lá, ó. Não curti muito isso, gente. Não sei vocês. Isso aqui eu achei bem chatinho, fraquinho. Nossa, eu fui carregar. Tem que matar esse cara aqui, ó. Pôr ele aqui. Ah, entendeu. Tem que ser rápido, hein. Vou pagar por isso? Quem vai pagar vai ser você, amigo. Errou. Errou. Boa. Eu posso vir aqui com ele e atacar? Eita, queima a roupa, véi. Nossa, dele é bem melhor que a minha. Mano, eu fiz merda. Fiz merda, véi. Tenho que tirar ele daqui urgente. Ele vai morrer primeiro. Tchau. Menos um. Caraca, bicho. Agora, tipo assim, eu pego o outro. Ah lá. É falho o sistema. A ver se o sistema não dá certo, cara. Não, perdi. Errou, mano. Que sorte. O cara tá com uma 12, brother. Vigilância. Eu amo isso. E ele vai... Ixi, agora pegou. Nossa, mano. Perdi o cara. Ah lá, o tiro no peito. Caramba, véi. Toma também, Otário. Ah, a reação é em cadeia. Tem que carregar? Só tem um. Tá zoada lá, ó. Toma, Otário. Ah, essa parte aqui de Override eu achei legal. Missão completa, mano. Boa. Bem, pessoal. Tá o jogo pra vocês, né? Eu não sei até quão profundo vai ficar as mecânicas dele, mas por enquanto é isso que eu vou mostrar pra vocês, tá? O jogo vai ficar no quadro conferindo o game, não vai ser sério. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esquece de um like pra ajudar o canal, compartilha, se inscreva também. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto